Oi gente, tudo bom com vocês? Basicamente nesse vídeo vou mostrar pra vocês alguns dias comigo. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se gostar, deixa muito like, inscreve no canal, ative o sininho e vamos pra mais um vídeo. Hoje é segunda-feira. Hoje não vai ter aula pra mim a semana toda. E enfim, aí eu vou acordar agora. São sete e pouca, se não me engano. Seis e pouca, já vi que hora. São seis e quarenta e nove da manhã. Basicamente a minha mãe me acordou porque ela não sabia que não teria aula pra mim. Eu fiz uma trilagem com ela, inclusive. Mas enfim, a gente vai gravar pra vocês. Eu tava morrendo de sono, então acabou que eu não gravou. Mas agora eu vou lavar o rosto pra que mais ou menos o meu cabelo pra começar a gente a levantar, né? Reagir, pra fazer algumas coisas. E eu vou filmar tudo pra vocês, tá bom? É isso, gente. Vamos lá, cã? E aí? Ao todo, gente, nesse vídeo eu gravei três dias comigo, fiz bastante coisa até. Mas enfim, a gente comecei a arrumar na cama, como eu faço sempre. Eu coloquei essas coisas no dentro do guarda-roupa que eu deixei o espacinho pra ele. E também já tinha abrido a janela. Entrar um ar fresco. O banheiro veio pra tal, geral, nessa casa. Na casa, lavar o rosto. E também prender mais ou menos o cabelo, né? Que misericórdia. Depois, gente, eu fui pro banheiro pra fazer as minhas higienes pessoais com casa, lavar o rosto. E prender mais ou menos o meu cabelo. Inclusive, gente, eu fiz uma coisa que eu não poderia ter feito que é passar a mão de água no meu cabelo. Porque nesse dia a gente ia fazer meu cabelo. Quatro mesinhos sem fazer cabelo. Então, minha raiz tava enorme, gritando. Então, nesse dia, gente, eu ia fazer. Infelizmente, eu lavei, assim. Mas, enfim. Aí, depois, a gente, eu fui tomar meu café segunda manhã, na sala mesmo. Inclusive, tava muito bom. A gente tinha esse bolinho que minha tia tinha feito. Daí era deixado. E café, gente. Inclusive, tava me queimando toda hora. Eu tô assistindo em casa de TV essa série que eu coloquei pra assistir na televisão. E as são dez e pouca. Thank you. Gente, fui tomar meu segundo café que foi a mesma coisa do primeiro café que foi bolo. E assistindo a minha série. Inclusive, é muito boa essa série pela televisão. Que é amor rural. Olha o estado do meu cabelo. Mas, ele tá assim porque eu não posso molhar ele. Então, eu vou desembaraçar ele porque eu vou passar a química, entendeu? No meu cabelo. Eu só vou esperar minha irmã chegar pra passar. E já são quase meio dia. São onze e vinte e pouco. Quase onze e meia. Aí, eu vim desembaraçar ele. Eu lavei ele ontem. Na piscina. Mas não era pra lavar. Mas, como ele já tá seco, eu acho que pode aplicar a química. Aí, ontem eu fiz hidratação nele. Mas eu aprendi porque eu não tinha creme pra pitiando na casa da minha tia. Aí, ficou desse jeito. Ficou horrível. Aí, enfim. Agora, eu vou desembaraçar ele. E olha o tamanho da minha raiz, gente. Tá gritando, pedindo socorro. Então, por isso que eu vou aplicar. Eu vou aplicar, tipo, pouquinho, gente. Porque eu utilizo uma química inteira. Mas, como minha irmã deixou um pouquinho pra mim, eu vou aplicar só, tipo, nas partes, assim, na frente. Que é pior. Porque minha raiz tá enorme. Aí, depois, no outro mês, eu vou comprar outra química pra passar. Porque eu passo química de três, três meses. Aqui, eu já tô quatro meses sem passar. Mas, eu vou passar um pouquinho só porque minha irmã aplicou. Então, eu vou ter que aplicar essa química. E depois de um mês, aplicar outra. Porque ele vai baixar minha raiz totalmente. Eu lavo meu cabelo todo dia pra fazer escola. Que sacrifício de desembaraçar esse cabelo. Mas eu preferi desembaraçar eu. Porque, senão, minha irmã ia puxar a balde. Então, eu preferi fazer isso. Aí, depois, a gente vai esperar minha irmã chegar pra aplicar em mim. E eu ia aplicar, gente, metade de uma química. Porque minha irmã utilizou. Minha tia utilizou. Mas, como, gente, eu não tava gostando mais do meu cabelo. Só tinha aquela química pra aplicar. Eu ia aplicar ela mesmo. Pelo menos pra baixar a frente da minha raiz. Que tava enorme. O almoço, gente, ficou pronto. Minha irmã já tinha chegado do curso. Então, eu ia esperar a gente almoçar. Eu também almoçar. Pra depois aplicar no meu cabelo. Eu já tinha desembaraçado toda a minha raiz do meu cabelo. E por isso que tava nesse croque. E um almocinho, gente, desse dia. Foi feijão, macarrão e franguinho. Inclusive, tava muito gostoso. E minha aguinha, gente. Que não pode faltar. Que eu beio bastante água. Sobremesa, gente. Foi esse bolo aí que minha irmã trouxe. Inclusive, gente. Esse bolo é muito bom. Eu tô viciada nesse bolo. Que é bolo de amendoim. Se eu não me engano. De paçoca. Alguma coisa desse tipo. Mas, sério, gente. Que bolo bom. Ele é muito recheado. A massa, sei lá. O recheio é muito bom. É muito viciante. Eu nunca tinha comido bolo assim, sabe? De paçoca. E é muito bom, gente. Eu gostei bastante. E eu não gosto, tipo, de paçoca no açaí. Nessas coisas assim. Mas eu amei esse bolo. Pode ver, gente. Eu comendo d'água na boca. Querendo comer. Mas, enfim. Ele é bem molhadinho. Bem gostoso. Inclusive, parece que eu tô fazendo publi aqui de graça. Esperamos, gente. Um tempinho. Aí, depois a gente foi aplicar a química no meu cabelo. Aí, ela começou a gente pela frente. Ela sempre começa de trás. Quando eu compro um produto inteiro. Mas, como a gente só tinha um pouquinho o produto. A gente preferiu passar na frente primeiro. Porque, se por acaso, ficasse atrás do armário. Ficaria atrás, não na frente. Na minha concepção, é bem melhor. A gente não tava gostando da frente. Então, eu preferi aplicar primeiro na frente e depois atrás. Aí, eu mostrei pra vocês aí. Um pouquinho de produto que tinha. E a gente tinha que fazer salvação nesse produto. Pra render pra todo o cabelo. Terminei de aplicar, ó. No caso, minha irmã aplicou pra mim. A gente fez o que é milagre. O que é um pouquinho de química. Mas, aplicamos, tipo, na frente e atrás também um pouquinho. Pra dar. Porque a gente aplicou em quatro, três cabelos. Mas, deu assim, gente. Depois de um mês, eu vou passar de novo. Só que uma inteira. Pra ficar melhor. Olha o estado do meu cabelo. Gostado? Não, pra vocês verem. Atrás, com o tempo. Não, pra vocês verem atrás. Mas, agora, o caos. Não tá no cabelo. Mas, enfim. Agora, eu vou tomar banho. Peguei roupa. Peguei tudo. E é isso. Tá, eu vou funcionar dele. Até o tiar. Fui, gente. Tomar meu belo banho. Depois de aplicar o produto. Aí, eu também passei, gente. Shampoo e continuou. Mas, não mostrei pra vocês. Me embaracei também no banho. Agora, eu vou me arrumar. No caso, fazer meu cabelo. A raiz, gente. Ficou bem melhor. Olha como ficou. Aí, eu tô pensando. No caso, minha irmã quer fazer escova no cabelo. Eu não sei se eu vou fazer. Mas, é uma grande transformação. Faz muito tempo que eu não faço. Porque, desde o ano, rei atrasado. Três anos, mais ou menos, ou mais. Então, eu não sei se eu vou fazer. Mas, eu vou aplicar creme no meu. Passou pouco. Porque, ela começou a passar muito. Mas, ele ficou bem lisinho, gente. Bem lisinho mesmo. Eu não sei se eu vou fazer. Ai, tá me chamando. Passou pouco creme. Eu tava pensando, seriamente, se eu iria ou não fazer no meu cabelo. Porque, eu queria ver, gente. Como que eu ficaria de cabelo liso. Eu vou com creme. Nada de creme? Eu ia passar de creme primeiro. Minha irmã, a gente me convenceu de fazer o meu cabelo. Inclusive, gente. Eu também queria fazer. Então, eu já tô muito agradável e fizemos. Inclusive, a gente tava muito calor. Nesse dia, a gente tava muito calor. E eu dou a gente fazendo escova. A gente já viu uma pessoa fazer escova no pleno calor. Que ia suar e meu cabelo ia voltar cacheado. Mas, eu decidi fazer, gente. Me arriscar. E vocês vão ver como que vai ficar. Aí, minha irmã, a gente começou a passar esse jato quente em mim. Tava muito calor. E veio com esse jato de secador. Que piorou a situação. Eu tava suando. Aí, eu coloquei, gente. O ventilador, assim, perto de mim. Pra de suar. E consegui secar todo o meu cabelo. Então, um tava secando o cabelo. E o outro tava me secando. Porque eu tava me derretendo completamente nesse calor. Mas, a gente seguiu um filme aí. Tava ruim pra mim, gente. Porque eu tava na cara do ventilador de ir a minha irmã. A gente, ela foi guerreira. Sério. Guerreira mesmo. Uma coisa, gente. Que eu me surpreendi, gente. Eu tenho medo de prancha, gente. Quando a minha irmã encostava, assim, na parte da orelha. Eu ficava morrendo de medo. Não deixava encostar. Então, acabou que ela não alisou essa parte perto da orelha. Inclusive, gente. Meu cabelo tava muito brilhoso. Sem nenhum óleo. Gente. Resultado do meu cabelo. Eu sei que não ficou, tipo, ó. Que mil maravilhas. Mas, é porque ia passar um pouco pro produto, né. Como eu falei com vocês. E também, eu fiquei toda hora falando assim. Pra ela passar devagar. Entendeu? Então, ficou assim. Liguei a luz pro cabelo pra vocês verem. Mas, eu gostei, gente. Até que ficou um pouquinho alto quando é química mesmo. Mas, se tivesse passado mais química, ia ficar melhor. Ela tá mandando pro cabelo. Tá até que grande. E atrás. A cabelo tá torto. Ah, seu cabelo precisa cortar. Ah, seu cabelo tá isso. Seu cabelo tá aquilo, gente. Precisa cortar? Precisa cortar. Mas, não vou cortar, gente. Porque demora muito pra crescer. Então, eu prefiro deixar ele assim. Do que cortar. Mas, não ficou. Não sei se dá pra vocês verem. Mas, eu tô desse tamanho. E eu fiquei toda hora se mexendo, gente. Não deixando minha irmã passar meio direito a piaça. Então, ficou assim. Tá muito calor. Então, fica suando toda hora, gente. Então, acho que amanhã daqui a pouco tá tudo cacheado de novo. Por conta do calor mesmo. Mas, enfim. Até gostei, gente. Dia seguinte, gente. Terça-feira. Eu acordei entre seis e pouca da manhã. Minha mãe me acordando. Porque ela não sabia que eu não teria aula. Porque eu tava fazendo trollagem com ela. Porque eu ia ficar uma semana dentro de casa. E olha aí, gente. Eu falando com ela. Que? Que? Calma aí. Segunda vez, gente. Que minha mãe tava me chamando pra mim. Pra escola. Olha aí. Não é legal. O quê? Eu tenho aula. Eu tenho aula na minha vida. Calma aí, mano. Gente, acabei de acordar. E os cachorros estão latindo. Mas vamos ver, gente. Como que ficou no cabelo. Com essa touca de cetim que coloquei ontem. Primeira vez a gente dormindo com a touca de cetim. Inclusive, gente. Me surpreendi. Agora eu vou ficar dormindo sempre. Inclusive, tia. Obrigada pela touca de cetim. Não assiste esse vídeo. Mas ele ficou bem brilhoso no cabelo. Como eu falei com você, gente. Em algumas partes não ficou tão legal. Mas eu gostei, gente. O importante é que eu não vou precisar lavar assim. Esses dias. E se encontrar com esse couro. O cabelo também tava muito macio. Muito cheiroso. Sério. Gente, olha aí. Eu vou ser bem grande. Eu tô me cetim. Aí agora eu vou tragar de short. Vou levar meu rosto. Porque eu vou dar pra ganhar com vergonha. Aí eu vou solta. Ele é piranha. Porque eu vou sentir que eu vou solta. Gente, da padaria. Fui tomar meu cafezinho da manhã. Que foi pão, gente. Que tava bem quentinho. Com margarina. E também barbecue. Um gosto bem peculiar. E meu cafezinho, gente. Que já é de lei. Que não pode faltar. Inclusive, gente. Eu amo pão assim. Com magnésio. Com ketchup. E fica muito bom com barbecue também. Ignorem como que eu estou. Mas enfim, gente. Já passou muito tempo. Já almocei. Já fiz bastante coisa assim. Nada demais. Por isso que eu não gravei isso. Só fiquei, tipo, assistindo televisão. Assis séries de ontem com minha mãe. Depois eu vim pra cá. Aí almocei. E é. Agora já são duas e pouco. Eu vou comer tudo isso pra mano. Aqui. Eu vou ficar deitada aqui, ó. Na cama. Pode ser todo bagunçado. Eu coloquei isso aqui pra não bagunçar meu cabelo. Eu tava com óculos. Porque eu tava tentando ver algum filme pra eu assistir na televisão. Mas não deu muito certo. Eu vou ficar aqui deitada e comendo. Já faltou um creme de hoje. Enfim. Gente, já era umas três e pouco. Eu fui tomar meu cafezinho da tarde. Que foi pão com ovo e ketchup e barbecue. Gente, que não pode faltar. Eu também já tinha tomado meu banho. Só que eu não filmei pra vocês. Porque meu celular tava descarregado. E eu fui comer. Gente, nesse dia, gente. Foi dia da preguiça. Só comia, assistia e dormia. Basicamente isso que eu fiz nesse dia. Tá bem à noite. São quase oito horas. São sete e cinquenta e pouco. E olha, tô assistindo novela. E eu não filmei tanta coisa pra vocês. Porque eu não tive tanta coisa pra fazer. Pra mostrar, no caso. Eu, depois que eu filmei pra vocês. Eu fiquei assistindo série pelo celular. Eu assisto série pelo televisão que pelo celular ou outra série. Então, basicamente, é isso que eu fiz. Aí amanhã eu vou tentar fazer mais coisas. E vou filmar pra vocês. Tá bom? Porque hoje eu não fiz nada produtivo. Meu cabelo tá assim. Não ficou tão bom por conta das minhas pontas. Eu também tenho que cortar ele. Mas não vou cortar. E é isso, gente. Tirei a toque de sete um pouquinho. Porque senão vocês vão ver. Eu tô toda hora com essa toque aqui. Ela fica horrível. Eu coloco quando eu vou dormir. Aí eu gasto ela sem aquela. Já não tem também. Depois eu coloco os dentes. Fico lá de entrada no quarto. Aí eu vou filmar só amanhã pra vocês. Tá bom? É isso. Dia seguinte, galeros. Aí eu tava comendo meu cafezinho da manhã de sempre. Que foi pão de a chapa. E também esse barbecue e café. Inclusive é muito bom. Aí eu tava terminando de assistir esse dorama aí. Que é amor rural. É muito bom. Inclusive eu terminei de assistir ele todo nesse dia. E a gente depois já terminou de assistir aquela série. Porque senão esse dia seria preguiçoso também. Eu fui arrumar a gente o quarto da minha mãe. No caso eu varrer. E nesse dia, gente. Eu não ia passar pano. Por conta que minha mãe te passa pano quase todos os dias. Então eu preferi só varrer mesmo. Varrei também o corredor. Tirei tipo a poeira das coisas e tudo mais. E também depois eu fui pro meu quarto. Pra quem não sabe. Eu tô dormindo sozinha agora. Então meio que eu tenho que organizar o quarto. Minha mãe limpa também, né? Pra falar a verdade pra vocês. E eu limpo assim final de semana. Mas como eu tô em casa nesse dia. Eu queria ser produtiva. Eu fui limpar ele também. Eu só varri. Como eu falei com você. Parte do meio do meu guarda-roupa. E tava um caos. Então eu falei. Vou arrumar também. Aí eu tirei de tudo do lugar. Que tava com 300 mil coisas. Inclusive também tinha caído talco aí. Aí eu tive que limpar. Mas como eu já tinha varrido. Eu tive que segurar. Pra não cair nenhum pingo. Eu tinha lá no chão. Pra eu não precisar varrer de novo. Aí eu ajeitei. Coloquei tudo certinho. Ajeitei também a parte de cima. E ficou bem organizadinho. Ajeitei o embalo. A gente foi limpar o espelho. Porque sempre fica sujo. Não sei como. Mas fica. O meu guarda-roupa em si. Eu não arrumei. Porque já tava bem organizadinho. O lado de final ficou assim. Ajeitei bem organizadinho. E limpinho. Agora eu decidi. Que eu vou tentar fazer um poteado. Com o meu cabelo que tá lindo agora. Ele tá meio feio nas pontas. Porque tá feio mesmo. Mas ele não era essa parte. Aí eu vou também fazer uma makezinha. Bem básica. Com as coisas que eu tenho. Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E é isso que eu vou tentar. Vou me arrumar rapidinho assim. Sabe? Pra mim gravar conteúdo pra vocês. TikTok e tudo mais. Produz conteúdo aquelas. Enfim. Vamos lá. A gente vai usar esse estilo em base. Esse batom. Eu achei esse pincel. Que quebrado. Como vocês sabem. A minha irmã levou. A minha esponja pra casa da minha tia. Então não tem como. Eu fui lá e não peguei. Aí enfim. Agora eu vou começar passando as bases. Vou fazer a makezinha básica. Com as coisas que eu pego. Que no caso não é make. E sim uma invenção de make. A make da Shopee. Porque eu não tenho nada de maquiagem. Inclusive se você tiver loja. E quer me dar alguma maquiagem. Eu vou ficar muito feliz. E sobre gente. Muita gente me pergunta também. Isso eu já sou monetizada aqui no YouTube. Eu sou monetizada. Mas eu não recebi nenhum tostão. Mas se vocês quiserem saber mais sobre isso. Eu vou gravar um vídeo relacionado a isso. É só vocês me pedirem. Voltando gente. Pra make. Eu apliquei as duas bases. E também com esse pincel. Mas não gostei muito. Então eu tive que espalhar mais ou menos assim. Batidinho com a mão. E depois eu fui levantar minha sobrancelha. Porque depois eu fui me lembrar. Que eu tinha que fazer isso. Porque eu gosto bastante de levantar a sobrancelha. E pra finalizar. A gente eu apliquei também esse batom aí. Como um blush. Aí eu espalhei com o pincel. Mas depois eu espalhei com a mão. Que foi bem melhor. Enfim gente. Ficou o resultado final. Ficou assim. A make básica. Com poucas coisas. E bem fácil. Cabelo. Nesse cabelo eu decidi fazer um penteado. Aí eu comecei a gente primeiro desembaraçando ele. E é bem prático a gente desembaraçar. Porque é muito mais fácil. Porque se for cabelo cachado. Ia ser bem pior. Aí eu decidi fazer duas. Meio que duas franjinhas aí na frente. E amarrar com a piranha aí. Pra ficar aí em cima. Ia ficar bonitinho. Resultado gente. Final do penteado. Eu amei. Assim particularmente. E atrás ficou assim. Mas não tinha como a gente ouvir. Mas eu confiei. Tipo assim. Que tava bom. E o resultado ficou assim. A make o cabelo. Outra gente. Pra colocar esse brinco. Que meu um lado da orelha sempre fecha. E o outro já tá tipo abertinho. Foi horrível a gente colocar. Mas eu consegui. Eu tava em dúvida. Entre esse brinco pequeno e a argola. Mas eu achei bem mais positivo a gente argola. O brinco pequeno eu sempre uso. Então eu preferi a gente colocar a argola. Pronto. Ah Lays. O que você fez gente? Gravei conteúdo lá pro TikTok. Inclusive se vocês não me seguem, me seguem. E também fiz live. E aí me descontei toda. Já são 11h31. Eu vou almoçar. Fiz live também lá no TikTok. Inclusive quem não me segue. Vão lá me seguir. E é isso. Arroz, feijão, franguinho e frango. Eu vou cantar. Eu acho que vou fazer live mais tarde aqui no YouTube. Não sei. Mas se não fazer aqui. Eu acho que eu faço lá no TikTok. Inclusive quem não me segue. Vão lá me seguir. TikTok e Instagram. E é isso. Agora eu vou fazer pipoca. Repartar. Pra mim tomar café da tarde. Manteiga. Margarina quase. E um pouco de óleo. Enfim. Fui pra gente ver a pipoquinha. Pra mim comer no cafezinho da tarde. Coloquei a manteiga. E depois eu fui colocar pipoca. E eu amo pipoca. Eu gosto de pipoca, sal e leite condensado. Fica muito bom. Essas outras como eu não tenho. Eu vou fazer pipoca assim mesmo. Desse jeito. Tô esperando derreter. Aí depois eu jogo a pipoca e um pouco de óleo. Uma pipoca de popô. Sério gente. Do nada. Eu mostrando pra vocês. Tom. Pipoquinha pronta. A gente não pode faltar. O meu cafezinho já é de lei. Comer agora. Com esse cafezinho que não pode faltar. Eu só apareço comendo. Aí eu tirei rapidinho meu celular do carregador. Pra mostrar pra vocês que eu tinha ido na venda. Comprar sorvete. E também picolé. Mas acabou que eu não mostrei o picolé pra vocês aí. Mas enfim. Minha irmã tinha pedido sorvete. Em casa é 3 reais. E eu comprei 3 picolés por 1 real. Super a pena. Que ela não gostou do sorvete. Ela me deu. E eu também fiquei com picolé. Eu dei só um picolé. Ela e fiquei com dois. Então foi uma troca bem justa. E nesse caso gente. Nada melhor. Já se passou muito tempo já. Eu tomei banjo. Fiz literal de coisa. E basicamente agora eu vou fazer algumas atividades de escola. Tipo artes. Física. Português. Eu acho que passou. Então eu vou fazer as atividades assim. Que as professoras passaram. Que foi semana passada. Ah porque você não fez antes gente. Porque eu tenho muito tempo pra fazer. Tenho sábado e domingo ainda pra fazer. Tenho amanhã que é quinta. Tenho sexta. Mas eu vou adiantar. E vou colocar algumas coisas em dia. E vou mostrar pra vocês. Ok? Física. Sério gente. O ano tá passando muito correndo. Já tamo no quarto bimédico. E ano que vem já vou pro terceiro ano. Meu último ano na escola. Mas enfim. A gente foi fazer minha atividade de física primeiro. Aí a matéria tipo. É nova. Mas é bem de boa. Então pra mim foi bem rápido. Fui do resolver. Então foi bem de boa. Fiz rapidinho. E depois a gente foi pra parte de artes. Eu não fiz negócio de português. Porque eu deixei pra fazer com mais calma. Porque eu tive que assistir vídeo aula e tudo mais. Mas a arte. A gente passou meio que esse trabalho aí. Pra gente fazer degradê. Uma coisa mais fraca. Depois mais escura. E eu também fiz lá no outro lado. Que ele deu uma atividade pra fazer nessa mesma folhinha. Só de outra maneira. Aí acabou que eu não mostrei pra vocês. Mas eu fiz essas duas atividades. E depois a gente foi a hora da janta. Aí era sete e pouca da noite. Aí a minha jantinha a gente foi. Galinha com que é abo. Que eu amo. Arroz e feijão. E a minha aguinha. Eu tava esperando a novela começar. Mas enfim. A gente foi jantar aí. Foi muito gostoso. Também tava muito quente. Aí depois a gente sobremesa. A gente eu peguei esse picolé de leite condensado. Como eu falei com vocês. Eu tinha comprado três. Aí sobrou esse daí. E a minha novela já tinha começado. Eu tava assistindo. E eu fui tomar. A gente pra refrescar. Nesse tempo de calor assim. Nem a noite fica frio. Sabe? Então tá muito bom. A gente pra tomar um picolézinho. Um açaí. Enfim. Terminou a novela já. Agora eu sou muito pouca. Meus corpos dentes. Pra eu ficar leitada. E eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Ok? Vou falar meus bonichões. Meu tio chegou hoje. No caso ele não vai dormir em casa hoje. Entendeu? Mas ele trouxe algumas coisinhas. Eu vou mostrar pra vocês. Que eu peguei. Pra mim. Essa calça gente. Que eu tava precisando muito. Olha. Bem bonita. E deu em mim. Por incrível que pareça. Foi muito magra. Muito difícil as coisas. Porque o cabelo me deu. E eu tava precisando muito. Olha. Ela é bonita. E aí gente. Aí tem. Essa blusinha aqui de frio. Que eu vou deixar pra usar em casa. Blusinha aqui ó. Que eu posso até sair. Ela é bem bonitinha. Ó. Bem bonita. Continuando. A gente me atrapalhou. Trazer as colchas. Que ele trouxe também. Aí tem esse cropped aqui. Azul. Bem bonitinho. Também diferente. E esse negócio aqui. Que é bem antiguinho. Gente. Eu nem lembrava dessa coisinha. Mas eu achei bonito também. Aí tem outras roupas também. Mas não deram em mim. Também só isso. Bem bonito. E diferente. Vou montar o look. Fica bonito. Aí ele também trouxe gente. Dois coxas dessa. Essa. E essa. Aí trouxe lençol. E toalha. Acho que quatro toalhas. Basicamente é isso que ele trouxe. Aí depois. Eu acho que vou trocar. E vou colocar na minha cama alguma. Dessa. Mas tá muito calor. Eu não vou trocar hoje não. Eu vou tentar achar espaço. Pra colocar isso aqui. Dentro desse guarda-ruta. Será que vai saber? Não sei. Eu acho que não. Mas enfim. Antes de deitar. Eu vou colocar a toquinha. Aí eu tiro a peranha. Pra não machucar a minha cabeça. Quando eu for dormir. E coloco a toquinha aqui na minha tia. Houve umas pessoas falando que essa parte brilhosa é por dentro. E aqui sim é por fora. Então eu vou fazer assim. Eu faço assim. E ela é bem pequena. Então fica toda na sua reina. Aí fica assim. Linda, maravilhosa. Só que não. Aí eu pego aqui a peranha. Vou deixar aqui. Aí agora eu vou ficar deitada. E vou dormir. E coube certinho. Não é só. Coube certinho não. Ficou meio balançado. Guarda-roupa assim. Mas deu pra colocar lá agora. Olha só. Aí eu trouxe também uma copão d'água. E eu vou dormir. Aí agora, gente. Eu vou ficar aqui deitada. Vou editar esse vídeo ainda hoje. Que eu tenho que narrar. Foi isso, gente. Basicamente o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Já veio três dias comigo. Alguns dias não foi tão produtivo. Outros foram. Mas espero que vocês tenham gostado, tá bom? Já deixa o like. Se inscreve no canal. A gente no sininho. Um super beijo. E também me siga no meu Instagram. No meu TikTok, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.